Vamo simbora então, CB3zão! É isso aí ó! E a gente costuma falar na roça lá, cavocou até o chão, Chico! É, pois é, rapaz, isso aqui é falar pro céu, quando eu caço no chão, o trem vai, vai longe! Cavocou, cavocou tudo aí! Mas dando continuidade a essa conversa nossa, da Companhia Brasileira de Tratores, você lembra daqueles caminhões...